Um rapaz de 18 anos que era procurado pela justiça por roubo foi preso ontem à tarde na zona rural de Arassatuba. Ele também é suspeito de ter participado da morte do veterinário. O crime aconteceu quarta-feira à tarde no bairro Icaraí. Através de uma denúncia anônima, a polícia passou a investigar Alexander Vinícius Miranda, de 18 anos. Ele foi preso por roubo e é considerado suspeito da morte do veterinário Fernando Antônio de Assis Trivelato, de 55 anos. O carro que teria sido utilizado no crime foi encontrado pela polícia na garagem de uma casa no bairro Roseli. Um adolescente de 15 anos que mora no local não foi encontrado. O veterinário foi assassinado com dois tiros na frente da casa onde morava havia 20 anos. Fernando Trivelato foi atingido na cabeça e no tórax e morreu na hora. A polícia civil está investigando o caso. Este foi o sétimo homicídio do ano em Arassatuba. Pois é, então esse rapaz de 18 anos, por enquanto, já vi muita gente falar, ah, justiça, justiça. Por enquanto ele é suspeito. A polícia está investigando se ele teve ou não participação neste crime.